Tá distante, mas pode até buscar uma vaga na Libertadores. Olha só, o Winter chegando pela primeira vez, comecinho do jogo, lançado, o Ceará bateu pro gol! Gol! O do Internacional! Ceará, camisa número 2! No comecinho do jogo, 2 minutos! Recebeu o lançamento preciso do Wellington Monteiro, botou pra dentro da área, bateu o cruzado por baixo do goleiro Max! Ceará voltando ao time do Internacional, e ele põe a equipe gaúcha na frente, faz 1x0 pra cima do Botafogo aqui no Maracanã! Vela cobrança da falta, vem bola pra área do Internacional, o desvio sobrou! Gol! O do Botafogo! André Lima, camisa número 9! Na cobrança da falta do Lúcio Flávio, Jorge Henrique raspou de cabeça, aí a bola sobrou pro André Lima, quem encheu o pé, não deu pro Klemmer! Tudo igual do Maracanã! Um para o Botafogo, um tome pro Inter! É, o Inter tava pedindo, fazendo muita falta... O primeiro tempo, você vai ter o Teste é bom! Teste! É, o primeiro tempo, o segundo tempo, Neste aqui, agora o tamanho do Tele! Teste! Teste!